Fala Techers! Hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico com todos vocês, que é o PHP ainda é relevante em 2020. Eu conversei com dois amigos, dois programadores, dois profissionais que são muito ativos nas comunidades de programação no Brasil. Um é o Pokémon, acho que quem é do PHP conhece ele, ele faz stand-up, dev, é muito bacana, você dá muita risada. E o outro é o Diego Pinho, fundador da Code Prestige, que é uma escola de programação. E fora isso, ele também dá aulas para jovens. Então, ele está aí no mercado não só participando das comunidades, como também conhecendo como o PHP está forte aí no mercado ou não. E o Pokémon também vai dar a opinião dele. Só que antes, eu quero mostrar para vocês que o PHP está ainda entre as cinco linguagens mais utilizadas e comentadas e até mesmo comitadas lá no GitHub. Nessa página aqui, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, você pode ver que o JavaScript desde 2014 está lá na frente. Então, ela é a linguagem que mais pessoas trabalham no GitHub, seguida de perto pelo Python, depois Java e em quarto lugar o PHP. O JavaScript e o Python estão aqui em primeiro e segundo lugar porque são as duas linguagens que as pessoas mais utilizam quando estão iniciando seus estudos em programação. Então, ela vai lá, cria alguma coisa em JavaScript, cria um repositório e sobe, mesma coisa com o Python. Então, por isso que elas sempre vão estar lá em primeiro e segundo lugar, porque além de ser linguagens que pessoas trabalham no dia a dia, trabalham em seus projetos, elas também usam para estudos. Por isso que faz todo sentido que seja JavaScript e depois Python em primeiro lugar de linguagens mais utilizadas dentro do GitHub. Seguido ali de perto também pelo Java, Java tem muito sistema legado aí, tem muita coisa em Java, então também faz sentido. Mas veja bem, em 2018, para 2019, ele caiu para terceiro lugar. Até então, ele estava, até 2018, ele estava em segundo, agora deu uma caidinha. E o Python, que estava em terceiro, subiu para segundo. E o PHP, com exceção de 2014 para 2015, que ele caiu, ele se manteve bem estável aqui em quarto lugar. Então, isso já é uma visão, já é um olhar mais crítico para a linguagem, para ver que ela ainda está no mercado e que, olha, a maioria das aplicações que estão aí online hoje, tanto site, aplicações de serviço ou até mesmo de banco, enfim, aplicações diversas, o PHP ainda é muito forte. Então, por isso que eu quis trazer esse assunto aqui para o canal e por isso que eu quero saber a opinião de você também, Tecker. Se você concorda que o PHP ainda é relevante em 2020, e também eu quero saber quais os motivos de você ainda trabalhar com PHP agora, em 2020 ou até hoje, né? Conta um pouco da sua experiência, deixa aí embaixo, vamos bater um papo, vai ser um assunto bem rico, que eu acho que é legal. E além de ser polêmico, porque tem muita gente que fala que o PHP morreu, e eu escuto isso desde sempre, né? Ah, o PHP já morreu, e o PHP está sempre aí, firme e forte. Então, eu quero saber também de vocês, principalmente quem está iniciando agora na área de programação, ou para quem também já é velho na área, eu quero saber o que vocês acham de PHP. E agora sim, vamos ver o que o Pokémon e o Diego Pinho têm a dizer sobre o PHP. Fala, galera, aqui é o Pokémon BR, e eu vou mostrar para vocês porque o PHP é uma linguagem muito boa para 2020. Primeiramente, o PHP, segundo o W3Tech, é a linguagem utilizada por 78,9% dos sites da web, ou seja, 78,9% dos sites da web utilizam o PHP como linguagem de servidor. Além disso, o PHP produz grandes projetos, grandes projetos são feitos em PHP. Desde os fóruns como o Vbullet, em PHP BB, Simple Machine Forum, em vez de um Power Boards, também grandes CMS, por exemplo, né? O Wordpress, que é um dos maiores CMS do mundo, né? O Drupal também é feito em PHP. Uma grande plataforma de e-learning que se chama Moodle, também é escrita em PHP. Várias universidades, várias faculdades do Brasil e do mundo usam o Moodle como plataforma de e-learning. Também tem o Juna, que é um grande CMS, um CMS muito usado. Pensando em e-commerce, a gente tem grandes plataformas de e-commerce, por exemplo, o Magento é feito em PHP. A gente tem o PrestaShop, OpenCart. Também tem o próprio WooCommerce, que é também do Wordpress, né? Grandes projetos relevantes que usam o PHP, por exemplo, o Wikipedia, que a gente utiliza basicamente todo dia, diariamente. Temos o MeioChimp, a gente tem o próprio Facebook também, que é outra coisa que a gente usa direto, a gente também usa PHP. A gente tem o próprio Wordpress e outros. Slack também tem PHP, então tem bastante projetos grandes que recebem muita aquisição e utilizam o PHP. Dentro do PHP 7.2, a gente usa um algoritmo de criptografia muito forte, chamado Argon2. Viu vários prêmios por aí como uma das criptografias mais fortes para a pasta do Wordhashing. Então, para que o PHP 7.2, a gente usa um algoritmo muito forte, né? O Argon2, ele é um algoritmo muito forte. Além desse PHP, ele é atualizado todo ano, então, todo final de ano, sai coisa nova do PHP, melhoria na linguagem, melhoria na escrita de código, melhoria na performance. É uma linguagem que não para. Além disso, o pessoal fala muito da tecnologia serverless, né? Funcionais da serverless. O PHP, desde sempre, ele é serverless. Porque uma requisição do PHP, ele te dá uma resposta e a sua requisição morre. Ou seja, o PHP consegue aguentar muitas exibições que outras linguagens não conseguem aguentar. Então, se você tem um projeto que tem muitas requisições e você não quer fazer uma mudança arquitetural muito grande no seu projeto, o PHP realmente é a linguagem que você deve utilizar. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou! Fala, pessoal. Beleza? Eu sou o Diego Pinho, da CodePrestige. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta do meu amigo aí, do Siloto, do TechZoom, que é o seguinte. Você acha que o PHP ainda é relevante em 2020? E aí eu pensei um pouquinho. E, na verdade, eu não pensei tanto, porque para mim essa resposta é muito clara. E a resposta é sim. O PHP continua muito relevante em 2020. E eu vou explicar o porquê. Veja bem, eu acredito, já estou há um tempo aí trabalhando na web, e eu já vi muita coisa acontecendo, muita coisa evoluindo. E eu acredito que o PHP, que é uma tecnologia que já está há muito tempo aí como ferramenta da web, também evoluiu nesses últimos anos. Então, como eu enxergava, eu particularmente enxergava o PHP como um patinho feio da web há um tempo atrás, achava o código horroroso. Mas assim, o JS também era, eu também achava o JS horroroso, achava que o código era esquisito, não conseguia trabalhar muito bem com ele. Mas assim como o Node aconteceu para o JS, acho que aconteceu muitas coisas com o PHP, alguns frameworks incríveis apareceram, como o Laravel, e o PHP ganhou uma nova roupagem, vamos dizer assim. Além disso, ele também ganhou umas novas versões, atualizações, e a linguagem foi evoluindo com o tempo. Então eu acredito que sim, ela é uma linguagem extremamente relevante ainda. Eu acho que boa parte da web ainda está baseada no PHP. Então só a porcentagem de sites que a gente pensar aí que estão hospedados no WordPress, que trabalham com a plataforma do WordPress, só isso já são milhões e milhões de sites na web que utilizam essa linguagem. Além disso, se você pensar em qualquer serviço de hospedagem básico, o que ele vem incluído? Hospedagem PHP. Então, acredito que o PHP é uma linguagem muito versátil, muito fácil de trabalhar. Tem vários recursos novos, que trouxeram várias novas possibilidades, que isso facilitou muito o nosso dia a dia. Então eu acredito que hoje a web não é só JS, a gente não pode ter essa visão de que JS é tudo e o resto da psicologia são nada. Eu acho que tudo evolui, eu acho que o PHP continua evoluindo e vai continuar relevante por uns bons anos ainda. Essa é a minha aposta sobre o PHP, então sim, ele é relevante. Não só em 2020, em 2021 eu acho que vai continuar sendo, em 2022, em 2023 e aí por diante até uma boa cota aí. Até que apareçam novas tecnologias que aí sim vão tornar essas outras que a gente utiliza depreciadas. Mas eu acho que isso é um processo bem longo e assim como a gente ainda utiliza o jQuery nos nossos sites, apesar de ter React, Angular, Vue e esse tipo de coisa, a gente vai continuar utilizando o PHP por um bom tempo. Beleza? Um abraço para todo mundo. Valeu. Até mais. Olha aí, Tecker. Duas opiniões, dois profissionais que estão aí há um bom tempo na área, eles participam muito das comunidades de programadores que tiveram uma visão um pouquinho diferente uma da outra, mas que no fundo mostrou que eles ainda acreditam que o PHP é forte, que o PHP vale sim a pena aprender em 2020. E em 2020 e além, né? Quem sabe em 2025, 2030, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui de cabelinho branco, velhinho, falando, olha só, o PHP ainda vale em 2030. Quem sabe? Eu acho que o PHP é tão forte ainda, né? Tem o Joomla, tem o WordPress, Drupal, tá todo mundo aí com o PHP. E são ferramentas, são sistemas que são fortes, tem milhões, milhares de pessoas utilizando eles diariamente. Então eu acho que é uma discussão legal. E agora, como eu falei lá na introdução, deixe aí nos comentários, fale o que você acha sobre isso e o que você pretende estudar nos próximos meses, nos próximos anos. Porque assim, é bacana, porque eu consigo trazer conteúdos cada vez mais relevantes para vocês, amigos Teckers. Eu espero que vocês tenham gostado deste TecCast. Eu peço mais uma vez que vocês curtam e compartilhem o vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. Valeu, Tecker! E a gente se vê no próximo vídeo.